Quero Pintar O Tinho E quando chegar O momento Deixa-te pintar Deixa-te levar Deixa-te pintar Na minha sala Sob a luz do ar Perde-te no tempo Deixa-te levar Pintei o teu corpo Numa tela Esculpi o teu rosto À luz da vela Pintei o teu corpo Pintei Quero Pintar A minha vida De todas as cores E vou-me lembrar De ti E quando chegar O momento Deixa-te levar Deixa-me encantar Deixa-te pintar Na minha sala Pintei o teu corpo Pintei Pintei o teu corpo Numa tela Esculpi o teu rosto À luz da vela Pintei o teu corpo Pintei 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 o teu corpo numa tela Escopi o teu rosto à luz da vela Pintei o teu corpo Pintei Pintei o teu corpo numa tela Escopi o teu rosto à luz da vela Pintei o teu corpo Pintei Pintei o teu corpo numa tela Escopi o teu rosto à luz da vela Pintei o teu corpo Pintei Pintei o teu corpo numa tela Escopi o teu rosto à luz da vela Pintei o teu corpo Pintei 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 o teu corpo numa tela Pintei o teu corpo numa tela Pintei o teu corpo numa tela Pintei o teu rosto à luz da vela Pintei o teu corpo numa tela Pintei 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 Quero pintar a minha vida de todas as cores E vou-me lembrar de ti E quando chegar o momento deixa-te levar Deixo-me encantar, deixa-te pintar Na minha sala, sob a luz do luar Perde-te o tempo, deixa-te levar Pintei o teu corpo numa tela Esculpe o teu rosto à luz da vela Pintei o teu corpo Pintei Pintei o teu corpo numa tela Esculpe o teu rosto à luz da vela Pintei o teu corpo Pintei 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 o teu corpo numa tela Esculpe o teu rosto à luz da vela Pintei o teu corpo Pintei 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 o teu corpo Pintei 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 Legenda Adriana Zanotto